A minha vizinha melhorou a disposição com ômega, melhorou a saúde cerebral, ela está melhor, ela melhorou até dores articulares com ômega, eu tomei e não tive nada. Muito provavelmente você tá suplementando com ômega 3 de forma errada. Aí o ômega vai fomper aqui no esôfago, a pessoa arrota o peixe, arrota e fala, ih, eu não quero tomar isso. E por que será que você tá tomando ômega 3 e não tá percebendo resultados? Então, assim, às vezes até tomando o mesmo ômega e a mesma dose, pra uma pessoa vai ter um tipo de efeito e pra outra pessoa, por quê? Só tomar ômega 3 resolve? Esse é o problema, Fernando, porque pouco ômega 3 numa sociedade mega inflamada com ômega 6. O ômega 3 é essencial para a saúde do coração. Além de ajudar a reduzir o colesterol ruim e a pressão arterial, melhora a memória, combate inflamações e ajuda a fortalecer o sistema imune. Saiba tudo agora com a doutora Sibeli Vasconcelos, uma estudiosa no assunto, em entrevista ao jornalista Fernando Betete. Normalmente, o ômega 3 que... e vamos pegar como exemplo um excelente ômega 3 de qualidade, com certificação, com cedos internacionais que comprovem ali a qualidade desse ômega 3. Normalmente, as cápsulas hoje de ômega 3 vêm com aquela questão de 1 grama. 700 miligramas de EPA, 300 miligramas de DHA, então fica aquela EPA e DHA. Ah, nesse padrão que tem no mercado de 1 grama, seria 1 grama por dia para uma situação normal, mediana? Não. E aí, o pulo do gato, Fernando. Neste trabalho, o Reducid Trial mostrou que para testar redução de 25% da mortalidade cardiovascular, eu tenho que usar 4 gramas do EPA por dia. Então, vamos lá nesse cálculo. Quando você vê o ômega 1 grama, ali está falando que tem 1 grama do ômega. Mas eu tenho que ir ao rótulo saber quanto tem do EPA. O melhor ômega brasileiro não passa de 720 miligramas de EPA por cápsula. Isso no top, top, tá? São raros. Então, você imagina, se por cápsula eu tenho 720 de EPA, eu teria que, pelo menos, para replicar o Reducid Trial, tomar 5 a 6 ômegas de IA. Esse é o problema, Fernando, porque pouco ômega 3, numa sociedade mega inflamada com ômega 6, talvez não vá ter efeito mesmo. É o que eu falo. É resultado placebo. O que é resultado placebo? Não teve efeito se eu usei uma dose placebo. Agora, ah não, Sibério, mas eu consumo atum, eu consumo cavalinha, eu consumo peixe de água profunda e gelada. Eu tenho uma dieta mais do Mediterrâneo e eu quase não tenho ômega 6 na dieta. Eu excluí o famoso óleo vegetal de cozinha. Aí sim a gente pode permitir uma menor suplementação. Você entende que tem que ser individualizado. É o que, às vezes, o paciente nota isso. Sibério, eu comecei a tomar ômega porque minha vizinha estava tomando. A minha vizinha melhorou a disposição com ômega, melhorou a saúde cerebral, ela está melhor. Ela melhorou até dores articulares com ômega e eu tomei e não tive nada. Mas é que a sua vizinha tem um tipo de relação inflamatória e anti-inflamatória e você tem outra. Então, assim, às vezes até tomando o mesmo ômega e a mesma dose, para uma pessoa vai ter um tipo de efeito e para outra pessoa o outro. Por quê? Porque, na verdade, Fernando, é um estímulo inflamatório que tem que ser contrabalançado com o estímulo anti-inflamatório. O ômega entra com essa ideia. Não basta tomar o ômega. E muito cuidado, população brasileira, que a gente tem uma mania, né, Fernando Gui? A gente acha que tudo que é bom vem dos Estados Unidos. Né, brasileiro tem essa mania. E eu atendo muito paciente que vai aos Estados Unidos, compra uma série de suplementos, chega aqui, quer que eu oriente. Gente, Estados Unidos também tem muito suplemento muito ruim. Nem tudo que é americano é bom. O ômega, por exemplo, ele tem que ter um ser específico, que é o IFUS ou o MEG-4 ou o MEG-3. Tem que estar ali pesquisado metal pesado, entendeu? É um ômega que tem que ter uma boa qualidade. E um erro muito grande que o povo faz no ômega, Fernanda, é engolir com pouca água. Aí o ômega vai fomper aqui no esôfago, a pessoa rota o peixe. Ela rota e fala, ih, eu não quero tomar isso. Gente, tem que engolir a cápsula com bastante água pra ela abrir lá no estômago. Senão você tá rotando o peixe e tá achando que a culpa é do ômega e não é. Agora eu que falei do ômega 3, porque eu acho que essa conversa na inflamação começa por ele. Mas você vê que eu logo peguei carona que se você não reduzir as fontes do que te inflama, você complica o benefício dele. Siga Fernando Betete no YouTube, link na descrição. Você sabia que na Nutrigênese, suplementos alimentares, você também encontra ômega 3, DHA e EPA concentrado? O ômega 3 da Nutrigênese tem o selo de qualidade internacional. Link na descrição e comentários. Nutrigênese, confiança, qualidade e credibilidade no mercado. Você gosta de saúde? Você quer ter mais saúde? Você quer aprender mais sobre saúde? A indústria da saúde Brasil, ela está oferecendo uma oportunidade incrível para você. Você pode fazer um curso de naturopatia na indústria da saúde Brasil, Brasil com Z. Isso mesmo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer horário, porque o ensino é à distância. Basta você ter um celular e assistir às aulas. Faça um curso de naturopatia. Tenha uma profissão respeitada. Tenha uma profissão que vai fazer você, inclusive, a ter a sua independência financeira. Esse telefone que está aqui embaixo é para você entrar em contato com a indústria da saúde Brasil e ter mais informações. Você tem dois caminhos. Fazer um curso de naturopatia para que você tenha mais saúde, você e seus familiares. E fazer um curso para você se tornar um profissional na área da saúde. Abrir a sua clínica, abrir o seu consultório e atender os seus pacientes. Indústria da saúde Brasil. Faça como eu fiz. Faça o curso da indústria da saúde Brasil e tenha muito mais sucesso na área da saúde.